Oi gente, a nossa receitinha do dia hoje, estou vindo com uma receitinha de detergente sem soda e sem óleo, aqui para o nosso canal né, com várias e várias seguidoras aí não mexe com soda e gosta de estar fazendo seu próprio detergente, o que a gente vai precisar aqui. Gente, essa semana a pessoa aqui está toda empolgada né, achei esse sabãozinho aqui, flores e frutas da IP, fazia muito tempo, a primeira vez que eu uso aqui na minha cidade, muito difícil de achar, achei ele, então cortei uma barra dessa em quatro, peguei um pedacinho só, 50 gramas desse sabãozinho aqui, glicerinado, Bânia, não tem essa cor, pode ser qualquer cor, sendo glicerinado, essa quantidade aqui, 50 gramas, vai entrar aqui, eu já ralei antes, para dar uma pré-amolecida, então 2 litros de água e 50 gramas desse sabãozinho aqui, ralado. Vamos colocar aqui, 250 gramas gente, 200, ó gente, a pessoa que está com gramas na cabeça, 250 ml de detergente, pode ser qualquer cor que vocês tiverem, que eu já usei a metade, deixei a metade para a gente colocar aqui, enquanto eu vou colocando, vou ligar o fogo aqui com vocês, gente, a pessoa tinha fechado o gás, só um minuto que a pessoa vai abrir aqui, agora sim gente, vou ligar o fogo, está ligado, vamos colocar aqui o nosso detergente, 250 ml, e ficar aqui na garrafinha, a gente lava uma louça depois, olha isso, maravilha, vai ser aquele detergente, gente, super concentrado, espumando até a décima terceira geração, deixar aqui o restantezinho, a gente lava umas louças ali depois, olha isso, agora, 50 gramas de açúcar, fazendo uma glicerina aqui, pegar aqui tudo, gente, que ficou aqui, uma batidinha, já foi, agora a gente vai deixar dissolver aqui, o sabãozinho aqui, encorpar com esse detergente, com essa glicerina de açúcar, né, assim que dissolver totalmente, vamos colocar aqui uma colher de sopa de bicarbonato, e 100, gente, 100 ml de álcool, Bânia, eu tenho álcool em gel, pode ser, pode, o que vai acontecer aqui? O álcool, gente, vai afinar esse sabão aqui, vai tirar aquela baba, que esse sabão do mercado tem, então a gente vai ter aquele detergente que a gente sempre quis, espumando muito, e sem baba nenhuma, e outra coisa que a pessoa esqueceu, dissolveu completamente, o que eu vou fazer? Desligar o fogo, a gente vai colocar aqui, 50 ml de vinagre de álcool, porque a gente usa, a maioria das vezes, detergente para lavar louças, né, muitos copos com gordura, pratos, então, ele vai entrar aqui como um desengordurante, aqui, desligou o fogo, eu vou colocar 50 ml de vinagre, uma colher de sopa de bicarbonato, e 100 ml de álcool aqui, no final, se não tiver totalmente, né, dissolvido, desligar o fogo, a gente vai colocar, então vai ficar aquele detergente que a gente sempre quis, espumando, desengordurando, e sem baba, agora eu vou deixar dissolver completamente aqui, assim que dissolver, porque vai ser super rápido, né, já estava de molho, e eu volto com vocês, desligando o fogo, e a gente colocando os restantes ingredientes, só um minuto, foi, gente, olha aqui, já dissolveu completamente, como falei, né, o sabãozinho, só 50 gramas, é super rápido, agora, nesse momento, o fogo já está totalmente desligado, dissolveu, o que encorpou, o detergente, o açúcar, o sabãozinho, desliguem o fogo, vamos colocar aqui, 50 ml de vinagre e de álcool, né, para fazer um desengordurante aqui no nosso detergente, olha isso, não vai tirar espuma não, viu, gente, é muito pouco, é só para tirar a gordura ali dos pratos, olha isso, mexe bem, agora, uma colherzinha de sopa de bicarbonato, só uma, não duas, só uma colher, olha isso, já foi, vou mexer bem agora, dá uma fervida, é normal, olha isso, uma colherzinha só, não coloquem duas, isso, mexer bem para encorpar aqui, nesse bicarbonato, agora, eu vou pegar o nosso álcool, gente, que está aqui, vou tirar aqui 100 ml, para a gente colocar aí, o fogo está ligado, eu deixo longe, o fogo, não mexam com o álcool, com o fogo ligado, se não tiver esse álcool, gente, líquido, pode ser o álcool em gel, vai ficar maravilhoso aqui também, agora, a gente vai colocar, vai dar uma afinada boa, isso aqui, que vai estar afinando esse sabão, esse detergente, gente, e tirando a barba, desse sabão do mercado, olha isso aqui, colocar e mexer bem, eu estou com uma bacinha, com água aqui, eu vou colocar a panelinha, para deixar esfriar, olha isso, afinada boa, e vou colocar um corantezinho, essa semana a pessoa está inspirada, em vermelho, viu gente, vamos colocar aqui, uma corzinha, porque, deu uma baixada no tom, né, aí já encorpou, corantezinho comestível vermelho, não tiver, pode deixar, gente, no tom mesmo, que vocês, terminaram a receitinha aqui, vou colocar aqui, porque eu tenho, gente, ficou, foi rosa, olha isso, vou colocar mais um pouquinho, olha isso, aqui, acabando, vamos ver, ficou rosa, Jesus, eu queria vermelho, gente, e agora, vamos ver, né, se sai mais um pouquinho, aqui, tá, bora, vou comprar outro, vamos ver, gente, eu vou colocar um pouquinho do outro ali, como é para louças, não é para roupas, a gente pode colocar o xadrez também, ficou rosa, eu não quero rosa, eu quero vermelho, né, porque eu levei tudo na linha quase vermelha, vou pegar ali, só um minuto, olha aqui, gente, como é para louças, não é para roupas, só para a gente lavar louças ali na pia, eu vou colocar, eu tenho sempre, em mãos, tanto o comestível, como o xadrez, né, quando é só para sabão, que não vai em roupas, e eu quero vermelho, pessoas, vocês sabem que é exagerada na cor, eu não quero rosa, gente, aí, agora, 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 está vermelho, né, gente, olha esse aqui, com vermelho lindo, isso, não precisa colocar mais, é bom a gente ter em mãos, só para esses, assim, que a gente não vai pôr em roupa, pode colocar, agora, para sabões líquidos, para as roupas, não, gente, só para louças mesmo, olha isso, agora, ficou bonito, agora, eu vou deixar, né, vou colocar minha panelinha aqui, dentro dessa bacinha, com água, para esfriar mais rápido, e eu volto com vocês, mostrando, vendo, nesse momento, fica líquido mesmo, vai engrossar um pouquinho, na hora que esfriar, a gente não quer grossão, não, aí, eu volto mostrando para vocês, a bacinha já está aqui, ó, vou passar nossa panelinha, para cá, mas, se vocês não quiserem, esperar esse tempo todo, gente, a minha bacinha, é muito cheia, vou tirar um pouquinho da água, porque se não, vai entrar água no nosso detergente, isso, agora sim, ó, pronto, vou deixar esfriar aqui, assim que esfriar, eu volto com vocês, Oi gente, voltei aqui com vocês, o nosso detergente, já escreveu outra coisa, amigas e amigas, que se ficar rosa mesmo, não vou insistir, que se ficar nesse tom, vou deixar, olha aqui a grossura que está, não engrossa mais, do que esse aqui, gente, o álcool que eu coloquei, vai deixar ele, nessa grossura aqui, vou colocar aqui na jarrinha, para colocar aí na garrafinha, de pertinho, para vocês verem a consistência, olha isso, o caimento, vamos sair em 2 litros aqui, gente, bem concentrado, a garrafinha sequíssima, vou colocar aqui de pertinho, olha como que está caindo, olha que maravilha, olha isso aqui, está na mesma consistência, do do mercado, gente, é para ficar assim, porque esse sabão, ele ganha muita força, então, se a gente não colocar o álcool aqui, ele não dá essa afinada boa, deixa eu colocar mais aqui, para a gente colocar de pertinho, ó, acabou a barba, a gosma, todo, gente, vamos aqui, vamos aqui, colocar aqui nessa garrafinha, de 1 litro e meio, vou ver se dá na bombinha, do detergente ali também, que já está saindo uma espuminha, ó, vou colocar ali, que agora a gente termina de colocar ali, aqui, olha isso, enchei uma bombinha aqui, para a gente fazer o testezinho, gente, mas olha o tanto está espumando, olha aí no funil, como que está, espumando muito, e é bom, né, para as pessoas que não mexem com soda, vai ter o seu detergentezinho, agora eu vou terminar de colocar de cá, para a gente deixar sair essa espuminha aqui, olha aí, está uma levantadinha aqui, para vocês verem, olha isso, deixa sair totalmente a espuma, para a gente terminar de encher, vou virar a panelinha, vou deixar, porque senão, a gente não enche totalmente, não está desperdiçando nada, a gente, é só a espuminha que está saindo, olha, olha isso, o restinho aqui ainda, eu vou colocar em outra, bombinha, vamos tirar daqui, a espuminha, foi, olha isso, que bonito que ficou, aqui a nossa bombinha, deixa eu pegar a tampa, olha isso, muitos falam, olha, fecha aí para a gente, a gente só colocou, deu aquele estralinho, vou pegar aqui, a nossa bacinha, para colocar de pertinho, para vocês verem, olha aqui, a nossa coxinha, para vocês verem, o caimento, desse detergente, vou segurar aqui, vou colocar de pertinho, aqui para vocês, olha como que vai cair, não tem baba, não tem nada, o caimento é direto, vai espumar, olha isso aqui, demais, gente, demais, são dois litros, 50 gramas, do sabão do mercado, e 250 ml, do detergente, do mercado, para as pessoas, aí, que não mexe com soda, vai fazer o seu detergente, sem baba, sem nada, que grande, coisa que o pessoal falava, gente, fica, vamos tentar tirar a baba, desse detergente, do sabão líquido, usando o sabão do mercado, e agora, ficou perfeito, eu vou deixar, vou mostrar, com o passar dos dias, para vocês, vocês sabem, que eu mostro, em outros vídeos, e vou mostrar, para vocês verem, que a consistência, não muda, a consistência, vai ser essa, aqui, a quantidade de álcool, que a gente, colocou aqui, para afinar, foi 100 ml, para 50 gramas, né gente, de sabão, então, afinou bastante, ele não vai pegar, mais consistência aqui, tá bom, mais uma receitinha, de detergente, sem soda, aí para o canal, esperem que vocês gostem, então, Joia Evânia, eu gostei, mais uma receitinha, aí para o canal, vocês que não são inscritos, no canal ainda, gente, se inscrevam, para estar ajudando, o canal a crescer mais, sigam o canal, aí gente, no Facebook, no Instagram, vocês que são inscritos, eu agradeço, a cada um de vocês, fiquem com Deus, até a próxima receitinha. E aí